Gaúchos e gaúchas, em especial os servidores do Executivo, trago uma importante notícia neste dia 30 de dezembro, data legalmente estabelecida para o pagamento do salário dos servidores. Nós iremos quitar a folha de forma integral mais uma vez. Depois de 57 meses de atraso, pelo segundo mês consecutivo, estamos honrando nosso compromisso e pagando em dia os salários de professores, policiais, servidores da saúde e todos os demais trabalhadores do Executivo. Isso só foi possível graças ao enorme esforço que temos feito para equilibrar as contas do Estado, com medidas para reduzir o custo da máquina pública, como, por exemplo, as reformas administrativa e previdenciária, mais profundas entre todos os Estados. Essas ações diminuíram a despesa com o pessoal e também o déficit da Previdência. Diversas outras medidas também possibilitaram quitar as despesas de gestões anteriores na área da saúde e manter em dia os pagamentos aos hospitais e municípios, o que tem sido fundamental em meio à pandemia. Honrar compromissos, seja com servidores, municípios, hospitais, fornecedores, entre outros, seguirá sendo um dos nossos focos. Ainda vivemos um cenário de incertezas, especialmente em função da pandemia, mas demos passos importantes e seguiremos trabalhando pelo equilíbrio fiscal. Obrigado aos deputados que têm contribuído com a nossa agenda. Aproveito para desejar um bom ano novo, com paz, amor e muita saúde a todos.